Música 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 Ó, dona Karen Vamos ver quanto para estejado aqui eu tinha Tem 160 com 60% de desconto quer dizer, tem mais esse desconto olha que bonitinho vamos ver quanto 50% e 40% de desconto então, tira de 50% a 40% de desconto essa daqui também tira de 50% a 40% de desconto olha que legal esse quanto 85% e mais 50% estou achando bem bons os preços 75% e mais 30% olha que amor esse querido esse 55% mais 40% olha que fofinha olha essa 60% mais 40% de desconto essa calça está bonita também 85% e 50% olha só esse esse coladão quanto? 105% olha essa que amor tudo nesse preço 50% nossa, aqui está 25% na real, né? olha essa ai, olha que legal esse aqui tipo aqueles corta-vento, sabe? ai, está lá do outro lado o preço olha a calça de moletom chique, né? a dada não quer onde está o preço aqui? vamos ver quanto 75% e 30% de desconto olha que amor fofinha fofinha clápeta 50% com 30% mais 30% né? olha, esse deve ser o mesmo preço da outra vamos ver quanto 189% olha, a dona carata é 60% um revestido 155% ela não está dizendo que tem desconto esse aqui é 155% mas tem desconto de 50% esse aqui é 140% e mais 40% de desconto 155% mais 40% de desconto 155% mais 50% de desconto 140% e 50% de desconto mesma coisa olha essa aqui fofinha vamos ver desconto 120% mas não vejo desconto também essa calça nossa, todo mundo usa um black street boys aqui olha essa aqui mas muito bonitinha é tipo esporte olha só vamos ver quantas ai 120% vamos ver essa 60% bonitinha esse vestidão aqui 150% isso aqui 60% esse aqui 119% esse aqui 155% 140% essa conto 165% também mas tem 40% a maioria das coisas tem 40% de desconto 175% 640% 640% uma calça da dona querendo 95% olha que lindo 150% olha essa daqui 199% com 50% já adorei já adorei então ela fica por 100% olha que tem os detalhes aqui na manga 329% só ver aqui olha essa vamos ver quanto quanto, quanto, quanto não acredito que eu não me disse olha essa olha só essas camisas lindas com 85% mas tem 60% de desconto essa daqui 85% também com 50% 90% com 60% olha que lindo lindo essa aqui também 120% com 40% de desconto essa daqui 119% com 40% ou seja mais 40% não sei se estou confundindo vocês mas no valor tem que tirar o desconto né que eu estou falando 120% mais 40% de desconto esse blazer lindíssimo sabrosinha 75% vestido 190% olha esse vestidinho aqui fofinho vamos ver quanto 155% olha este 165% mais 50% esse daqui 75% e tem 50% de desconto também esse daqui 75% mais 50% olha esse olha 190% e ainda tem mais 50% olha esses aqui estão lindos vamos ver quanto 140% olha que lindo esse aqui tem sido super bom 120% 50% de desconto dá 110 tá esse aqui é 110 no final das contas olha essa saia 120% com 50% de desconto a mais olha que lindo 165 esse aqui 75% 75% essa aqui 95% ai que linda né olha essa calça 120% com 60% então é 60 euros essa calça olha aqui que linda me lembra Nina Secrets essa calça 11 euros 95% mais 50% de desconto olha essa também linda olha tem aquela saia também só pretinha 130 com 40% mais gente aqui é muito grande eu só vou filmar as marcas que eu conheço tá pra vocês mas tem muita coisa linda sério olha esse de festa esse vestido lindo tudo lindo aqui olha só essa coleção de festa aqui lindo vamos ver quanto esse aqui só pra ter uma base 179 lindo